Olá, queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos trabalhar na lição de número 11, cujo tema é Resistindo ao Inimigo. Tomaremos por base os capítulos 21, verso 17, ao capítulo 23, verso 35 do Livro dos Atos dos Apóstolos. Antes de começarmos, eu convido você a orar a Deus comigo. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, porque temos acesso à tua palavra. Que esse tempo de estudo, de reflexão, seja produtivo e que produza em nós frutos e frutos que permaneçam. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bom, nas suas cartas, o apóstolo Paulo procurou recomendar aos cristãos estarem preparados para resistirem aos ataques dos inimigos. O autor da nossa lição nos coloca como referência alguns textos da Bíblia, como 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 7, 1ª Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, Carta aos Efésios, novamente, capítulo 6, dos versículos 10 a 18, e 2ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3. O registro das atividades missionárias do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 21, verso 20, é marcado pelos constantes ataques do inimigo à sua integridade física, à sua estabilidade emocional e firmeza da sua fé. Eu vou repetir esses três aspectos porque são áreas que eu e você ou já enfrentamos, estamos enfrentando ou iremos enfrentar ataques do inimigo das nossas almas. Integridade física, estabilidade emocional e firmeza da fé. O que estava acontecendo? Qual era o pano de fundo nesse período da história tomando por base a vida do apóstolo Paulo? Ele tinha acabado de terminar a sua terceira viagem missionária, ele chega a Jerusalém e, diante dos irmãos, da liderança da igreja, dos presbíteros da igreja, ele começa a relatar todos os sinais e maravilhas que Deus tinha operado por intermédio da sua vida, ou seja, da conversão dos gentios e de todo o avanço da igreja, do corpo de Cristo em terra estrangeira. Todavia, logo em seguida, Paulo é informado pelos seus irmãos, pelos seus irmãos em Cristo, de que ele estava sendo acusado de perverter a lei de Moisés e de desconsiderar a necessidade da circuncisão. Diante disso, os irmãos estabelecem um plano para preservar a vida de Paulo. Eles tentaram, de alguma maneira, fazer com que Paulo participasse de um processo de purificação no templo, a fim de que os judeus, em especial os judeus da Ásia, soubessem que ele estava participando desse processo de purificação e assim pensassem que Paulo era cumpridor da lei. Só que, humanamente falando, essa tentativa de preservar a vida de Paulo, ela vai por água abaixo. Paulo, ele é pego, ele é preso, ele sofre ameaças, ele é açoitado, ele é violentado e, por pouco, ele não morre. Ele é salvo pelo comandante da realeza e levado à fortaleza guardado num cárcere. E é a partir desse episódio, justamente quando Paulo, ele é salvo por esse comandante, que ele começa a fazer uma série de defesas acerca da sua vida, acerca do seu apostolado, acerca do seu encontro com Cristo e, principalmente, da mensagem de salvação e de redenção em Cristo Jesus. Paulo, ele não só fala aos guardas locais, mas ele também se coloca diante da multidão que estava em Jerusalém, ele consegue essa permissão por parte do comandante, ele fala ao povo, ele discursa em sua defesa, ele fala em aramaico, ele fala em grego, ele revela a sua identidade romana e, em função de todas essas nuances e circunstâncias que acabavam acontecendo ao longo dessa prisão, Paulo, ele começa a estabelecer uma estratégia para que, de fato, ele chegasse em Roma, que era o plano maior, o plano macro de Deus para a sua vida, ou seja, anunciar o Evangelho ao Imperador. Diante dessas defesas que o apóstolo Paulo começa a fazer a partir do capítulo 22, ele não só revela tudo aquilo que aconteceu acerca do seu encontro com Cristo, diante de todo o sobrenatural que ele vivenciou, mas ele também proclama a sua mensagem. Então, ele consegue embarcar nesse barco, nesse contexto, não só a população local de Jerusalém, os judeus locais e os gentílicos, mas também as autoridades e aqueles grupos religiosos que, outrora, ele fazia parte. Então, ele consegue reunir, numa tacada só, várias classes e categorias de pessoas. Mas, aí a gente já vai entrar no nosso primeiro destaque da nossa aula de hoje. Paulo, ele só conseguiu participar desse momento, fazer parte desse contexto, porque ele estava sujeito nas mãos de Deus. Quando eu falo sujeito nas mãos de Deus, é que não havia resistência da parte de Paulo em cumprir o plano de Deus para a sua vida. Paulo era obediente a Deus na sua totalidade. ele seguiu o itinerário de Deus independentemente das circunstâncias. Os açoites, as calúnias, as prisões, as ameaças de morte, tudo isso Paulo entendia que fazia parte do itinerário de Deus. Muitas das vezes, queridos, a gente escolhe e determina caminhos mais fáceis, principalmente nas coisas relativas ao reino de Deus, principalmente das nossas responsabilidades naquilo que diz respeito à nossa missão e às nossas atividades no corpo de Cristo. Pegando o exemplo novamente de Paulo, a gente percebe que ele estava entregue, ele estava nas mãos do Senhor. Independentemente do que acontecesse, Paulo queria ser bem sucedido e ele só foi bem sucedido nas suas missões, nas proclamações da palavra, participando do avanço do evangelho e da igreja do Senhor, porque ele estava sujeito às mãos de Deus. Ele estava nas mãos do Senhor na sua totalidade. Não existia uma parte do corpo de Paulo que entrava em conflito ou em tensão com as intenções de Deus. Como é importante isso para os nossos dias, queridos? Às vezes nós determinamos a nossa agenda, às vezes nós determinamos o nosso itinerário. Eu diria que na maioria das vezes é assim que acontece. Por isso, o motivo de muitas decepções, constrangimentos, tristezas, derrotas, percalços, decepções, a nossa agenda do nosso itinerário, eles precisam casar com o plano de Deus. Paulo, ele entendia que as intempéries da vida, elas comungavam com o plano maior do Senhor, cooperavam com o plano maior do Senhor. Sobre essa questão, a gente já pensa justamente ao contrário. Determinamos rotas mais fáceis, agendas mais tranquilas. o nosso modus operandi é a gente que determina, mas isso é uma prerrogativa do Senhor. Tudo aquilo que diz respeito às coisas do reino de Deus, a proclamação da palavra do Senhor, a nossa vivência enquanto corpo de Cristo, são prerrogativas do Senhor. E por que Paulo, ele não se deixou levar por essas terríveis e sinistras circunstâncias? porque Paulo sabia distinguir a voz do Espírito Santo do Senhor. Paulo sabia o que era plano de Deus, bem como ele sabia o que não era plano de Deus. E plano de Deus, queridos, abrange também prisões, açoites, calúnias, perseguições e outras tantas sortes da vida. Distinguir a voz do Espírito Santo de Deus em detrimento da voz do nosso coração é o nosso maior desafio nos dias de hoje. Eu diria que hoje, esse é o nosso maior desafio em função dessa confusão eclesiástica que a gente vive no nosso tempo. As multiformas de ser igreja, as possibilidades de caminharmos e de vivermos como cristãos, e a gente bem sabe que isso não é um ensinamento que a Bíblia nos passa e nos diz. Nós somos discípulos do Senhor, nós não temos autonomia, essa prerrogativa, esse distintivo não é nosso. Nós não fomos chamados para ser autênticos, autônomos, pelo contrário, nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. E foi isso que Paulo procurou fazer em todo o seu ministério, imitando o seu Senhor. Paulo, ele foi bem sucedido porque ele não abriu mão dessa sujeição, ele quis de fato estar entregue e sabia distinguir a direção do Espírito Santo de Deus. Por muitas das vezes a gente tem esses exemplos na caminhada, no desenvolvimento do seu ministério. Paulo queria ir para um caminho, o Espírito Santo conduziu para outro. Ele queria abrir determinada porta, campo missionário, o Espírito Santo o enviava para outro local. Discernimento espiritual. A gente precisa de discernimento espiritual nos dias de hoje para justamente negar, rechaçar as heresias, os ataques do inimigo, as armadilhas, os ardis de Satanás, as ofertas desse mundo. A gente vive o tempo do pecado que não tem nada a ver, aquilo que não leva ou não torna um alto grau de insatisfação da parte do nosso Deus. A gente tenta minimizar os impactos do pecado na nossa vida tentando editar ou adequar ou formatar uma possibilidade de viver assim, principalmente em comunhão com o nosso Senhor. Paulo, ele tinha esse discernimento, ele sabia distinguir a voz do Espírito porque ele resolveu imitar o seu Senhor. Não que ele fosse perfeito, não que ele não pecasse, mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Qual é o seu objetivo, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua missão? Nós fomos chamados, vocacionados, comissionados para sermos imitadores de Cristo nesse tempo. A nossa missão é essa. Por aonde a gente andar, por aonde a gente caminhar, imitar o nosso Senhor Jesus. E Paulo, ele só foi capaz de superar esses ataques contra a sua integridade física, contra a sua saúde emocional, contra a proclamação da sua fé, porque ele estava nas mãos de Deus. Ele abriu mão do controle da sua vida, ele abriu mão da sua agenda, ele abriu mão do seu itinerário, seus passos eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a partir dessa aula a gente mudar a direção e o rumo das nossas vidas, a uma vida de intimidade, a uma vida profunda, buscando os dons do Espírito, para que de fato a gente consiga viver como o apóstolo Paulo viveu, para que de fato a gente tenha uma vida cristã, ministerial, uma vida de servidão ao Senhor bem sucedida. Mas isso parte do princípio, primeiro, de entender que as intempéries da vida, elas fazem parte do plano de Deus. Nessas intempéries, há sim a possibilidade de portas abertas para a expansão do reino de Deus e o segundo ponto que eu acabei de falar é o discernimento da voz do Senhor, o discernimento da voz do Espírito Santo de Deus. Mas para eu ouvir, para eu distinguir a voz do Espírito Santo de Deus, eu preciso mortificar a voz que grita aqui no meu coração. Eu preciso mortificar essa maldita carne que ainda assola o meu corpo. Ou eu mortifico a carne ou ela vai ter vez, força e primazia na minha vida. Precisamos mortificar a carne e buscar com ordem e decência os dons do Espírito Santo de Deus. Após o capítulo 21, passando pelo capítulo 22, entrando um pouquinho no capítulo 23 do livro dos atos, a gente percebe que mediante as defesas que o apóstolo Paulo faz ao seu respeito, ele sabia muito bem daquilo que ele estava falando, ele estava seguro e ele aproveitava cada oportunidade, cada brecha que Deus ia colocando nas suas mãos. a gente tem o exemplo de quando ele fala e se apresenta como cidadão romano, a gente tem os exemplos de quando ele se apresenta falando em aramaico, em grego, e a gente também tem o exemplo diante das autoridades religiosas, dos guardas, dos mestres das leis, dos sacerdotes, do sinedro. Paulo, ele se coloca com firmeza porque ele sabia que todo aquele itinerário fazia parte do plano de Deus. E aí eu te pergunto, por onde você tem andado, você tem certeza que esse caminho faz parte do plano de Deus? Você está preparado para se defender dos ataques, das acusações, das calúnias que os inimigos podem levantar contra você? Peguemos como exemplo a vida de Paulo. Ele foi bem sucedido, repito, porque ele estava nas mãos de Deus. Por fim, meus queridos, eu quero finalizar a nossa aula falando da importância do preparo espiritual para as nossas vidas. Esse preparo fez toda a diferença na reação e nas consequências dos ataques dos inimigos à vida do apóstolo Paulo. e esse preparo espiritual perpassa por algumas áreas das nossas vidas. Em primeiro lugar, é lógico, vida de oração. Eu diria que a oração está, para o nosso corpo físico, assim, da mesma importância que o ar representa para nós. Cristão que não ora, ele desfalece, ele se perde, ele morre. em segundo lugar, intimidade com a palavra do Senhor. Mas quando eu falo intimidade, eu digo intimidade no seguinte sentido, de você manejar bem a palavra para se defender das heresias e dos ataques e das falsas doutrinas desse tempo. É como a recomendação que o apóstolo Paulo fez a Timóteo, procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em terceiro lugar, querido, vida de oração, devoção da palavra de Deus e, por último, a busca pelos dons do Espírito Santo e do Senhor. Porque é essa capacitação que vai dar poder e autoridade nas nossas atividades e das nossas missões e as resistências aos ataques dos inimigos. Paulo, ele teve autoridade no falar, ele teve autoridade no testemunhar, ele teve autoridade durante o seu ministério porque ele buscava com zelo, com ordem e decência os dons do Espírito Santo de Deus. são esses dons que nos capacitam, são esses dons que nos revestem, são esses dons que formam e dão habilidades e competências para o corpo de Cristo exercer seu ofício. Esse preparo espiritual vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida para que a gente não encorra nos erros de andarmos por um caminho e Deus querendo nos enviar por outro caminho. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas com Deus porque escolheram caminhos errados, não tiveram discernimento espiritual para discernir a voz do Espírito e para distinguir a direção do Espírito Santo de Deus. Famílias estão sendo devastadas por conta da ausência dessa busca e dessa sensibilidade aos dons do Espírito Santo. Eu convido você nessa oportunidade a partir dessa lição diante da vida do apóstolo Paulo diante das mais variadas circunstâncias e cenários que ele enfrentou a você entender esses aspectos. A sua integridade física a sua saúde mental e a profissão da sua fé vão ser as áreas que o inimigo mais vai tentar e atacar. Pense nisso. Pegue a vida do apóstolo Paulo como exemplo. Seja imitador de Cristo. Rechace toda a oferta de você ser um cristão autônomo, autêntico. Nós fomos chamados para sermos imitadores do nosso Senhor Jesus. Eu diria, queridos, que o resto é consequência do nosso relacionamento com Ele. O resto de todas as coisas é consequência do nosso relacionamento com Ele. Tudo na minha e na sua vida é consequência do nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu espero que essa lição, cujo tema é resistindo ao inimigo, possa ir ao encontro de uma luta ou de uma batalha que você esteja enfrentando agora nesse momento. Lembrando, Paulo passa por Jerusalém ao término das suas viagens, ele é preso, é transferido para a Cesareia, nesse período ele faz a defesa do seu apostolado, da sua missão e do Senhor Jesus, as autoridades religiosas, judaicas e também gentílicas, ele é transferido para a Cesareia e tudo isso fazendo parte de um plano maior que era chegar a Roma e pregar o Evangelho a César, o Imperador. Portas, às vezes, que se fecham podem ser portas de oportunidades para pregarmos o Evangelho do Senhor. Portas que se fecham podem ser aquelas portas que justamente nos fazem parar para que naquele tempo, naquele espaço, naquele lugar se faça necessário uma reflexão, a pregação do Evangelho, a busca pelo Espírito Santo de Deus. Nem sempre uma porta que se fecha é sinônimo de derrota, principalmente na dinâmica do Reino. Por isso, meu irmão, minha irmã, esteja atento, atenta à dinâmica do Reino. A porta que se fecha pode ser uma grande oportunidade. Parece paradoxal, mas não é. Na dinâmica do Reino de Deus, cada porta é aproveitada. Esteja com a sua visão em dia, com discernimento, sensibilidade. Busque, busque, busque sim a sua vida de oração, maneje a palavra de Deus, tenha sabedoria e habilidade para manejar a palavra nesse tempo e, acima de tudo, busque com zelo, com ordem e decência os dons do Espírito Santo. Eu quero fazer parte desse plano macro maior de Deus na minha vida e na vida da minha família. Eu preciso, assim como o apóstolo Paulo teve, ter esse discernimento, esse preparo para nós lidarmos com todas as sortes de ataques e de armadilhas deste tempo. Mas, para isso, a gente precisa estar por completo nas mãos do Senhor. O que te impede ainda de estar nas mãos do Senhor? Que área da sua vida ainda causa tensão, conflito, para que, de fato, você seja uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. A Bíblia relata que, por intermédio de Paulo, Deus fez milagres extraordinários, sinais e maravilhas profundos. Deus se utiliza de homens e de mulheres falíveis, assim como a gente, para realizar a expansão e o crescimento da sua igreja. Ele conta com a gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu desejo profundamente que, após essa aula, você faça uma reflexão sobre a sua vida diante de tudo aquilo que a gente conversou e que, de fato, você esteja mais firme a partir dessas munições que a gente acabou de conversar agora e de partilhar aos ataques do inimigo. Fique firme, o Senhor é por nós. Agradeço a oportunidade e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Amém. Tchau.